Olha só, uma mulher foi presa em flagrante na rodovia Marechal Rondon em Arasatuba por tráfico de drogas. Ela iria levar o entorpecente e também celulares para presos que estão em Pacaembu. A atenção que esse flagrante é exclusivo, você só vê aqui na tela do SBT interior. Vem aqui, manda pro ar. A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário parou um ônibus que saiu de Arasatuba e ia para Campo Grande. No veículo poucas pessoas, mas entre elas havia uma mulher de 28 anos que tinha drogas na mala. Ela estava com a filha de seis meses e disse aos policiais que estava indo para Pacaembu, próximo a Adamantina, onde o marido está preso. Os quase meio quilo de maconha e mais três minicelulares, que seriam para introduzir no órgão genital, estavam enrolados no meio das roupas do bebê. Você tem alguma coisa para falar sobre essa droga? Nada, nada, nada. É sua? É minha. Para os outros passageiros que estavam no mesmo ônibus que ela, a cena foi surpreendente. Eu fiquei até meio bismado, porque uma criancinha ali, a mulher, né? Eu falei, como é que pode acontecer isso? Eu fiquei com dó, mas fazer o quê? E é assim, vistoriando todo o veículo que muitas vezes as substâncias são encontradas pela polícia. Somente nesse ano, na região de Aracatuba, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Carros, ônibus e caminhões. Vendo assim, do lado de fora, nem dá para notar que algo pode estar errado. Em 2016, nas rodovias da região, mais de seis toneladas de drogas foram apreendidas. Quase 300% a mais do que 2015. Tiveram várias ocorrências aí de apreensão de 100, 200 quilos e duas ocorrências que foram, assim, um pouco maiores. Ou seja, uma ocorrência que aconteceu em março do ano passado, que apreendemos aí uma tonelada e 700. E mais outra ocorrência em dezembro, que a gente apreendeu mais 700 quilos. Os entorpecentes, na maioria das vezes, vêm de outros estados, segundo o capitão da polícia rodoviária. E chegam até as rodovias daqui, porque esses locais fazem parte das rotas de tráfico. Nós somos bem próximos aí do estado do Mato Grosso do Sul, praticamente nós somos divisa. Então, isso contribui um pouco para que essa droga que vem, independente de onde ela venha, seja do Mato Grosso do Sul, seja do Paraguai, ou de outro estado, ou de outro país, esse traficante quer levar essa droga o mais rápido possível, se possível, em grandes quantidades, até o centro fornecedor, para que ele venha a obter o maior lucro possível. Em muitos casos, os traficantes contratam pessoas que, na teoria, não levantariam suspeitas, chamadas mulas, para fazer o transporte do entorpecente. Na região de Prudente, que é muito próximo da tríplice divisa, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, o número também de apreensões é bastante grande. E também, na região de Aracatuba, por conta da divisa, o mesmo acontece em Rio Preto. A polícia está acostumada, já sabe quais são as características dessas mulas, que são pessoas que, às vezes, ganham R$ 100, R$ 200, R$ 300, para fazer o transporte da droga. Tem muitas, inclusive, que ganham, mais ou menos nessa faixa, para engolir, ingerir cápsulas de cocaína e fazer o transporte, levantando a menor suspeita possível. Mas não tem jeito, pessoal, o corpo fala. Quando tem algo de errado acontecendo, a gente, involuntariamente, acaba mostrando para a polícia. E a polícia está acostumada, o policial já sente o faro de gente fazendo coisa errada, por isso que tem esses flagrantes que nós acompanhamos. Um flagrante ali, em tempo real. Nossa equipe estava ali, acompanhando todo o trabalho da polícia, quando estava em cima do lance e pegou o flagrante dessa mulher. A suspeita passará, ainda hoje, por uma audiência de custódia no Fórum de Aracatuba, onde o juiz vai decidir se ela permanece ou não presa.